Olha quem chegou! Tudo bom, meus amores? Hoje eu vou gravar pra vocês o meu vlog do... o vlog do meu dia de faxina. Já era pra mim ter começado esse vídeo há muito tempo, mas eu tava resolvendo as coisas de um sorteio que eu faço lá na nossa browneria e aí eu não consegui começar a gravar. Mas já são meio dia e pouca e eu já tô um pouquinho atrasada. E hoje eu já acordei 10 horas um pouquinho mais tarde porque eu tirei o dia pra descansar. É... o dia não, né? Eu só dormi mais um pouquinho tarde porque eu vou ter que fazer faxina e terminar algumas encomendas. Então eu decidi mostrar pra vocês o meu dia de faxina, o meu vlog do dia de sexta-feira. Então vocês estão comigo na faxina. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto